Pássaro Gravações, gravando tudo ao vivo, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro orgulhosamente apresenta a melhor do Brasil, com vocês, com vocês, harmonia, harmonia do samba! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Alô, alô, Marachal Deodoro? Chegou a hora! Quem vai balançar tudo com a gente e dar um grito aê? Quem vai balançar tudo com a gente e dar um grito aê? Atenção, Cleitinho. Vai lá na frente, papai. Fica lá no meio, lá no meio, papai, lá no meio. Atenção, rapaziada. Eu quero todo mundo sacudido com o Cleitinho. Um, dois, um, dois, três, três. Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber. Eu tô que tô colado aqui. Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber. Eu tô que tô. Gente, é o seguinte. Vocês não tão me vendo, mas da onde eu tô tá dando pra ver vocês, hein? Eu quero todo mundo fazendo a coreografia. Tá gostoso demais? Seja aqui, seja aqui. Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber. Eu tô que tô colado aqui. Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber. Eu tô que tô colado aqui. A gente tá coladinho com vocês. Nossa gravações. Vamos sacudir tudo aí. E eu não me engano a praça fazendo por razão. E tá dando a mação. Vou seguindo com fé. E eu não me engano o coração. O povo está do lado. Esperando a boninha maçã. E é fiel que dá a nossa grande emoção. Todo mundo fazendo a bola da mão. Eu não me engano o coração. Eu quero todo mundo sacudindo com a gente. Vou subir e vou descer. Eu não quero nem saber. Eu tô que tô ficando aqui. Estou colado. Eu vou subir e vou descer. Eu não quero nem saber. Eu tô que tô colado aqui. Eu tô que tô colado. Eu tô que tô ficando aqui. Vou levar você, deixa tudo acontecer Vou subir, não quero nem saber O que tô colado aqui, estou colado Vou subir e vou descer, eu quero nem saber O que tô colado aqui, o que tô colado Se eu não é uma vida de rua que vem da galera Lá na seguida vem a minha filha, libera a mãe A moçada não se ama o maior, essa Esse grupo é gostoso, bora a mãozinha Vou subir, vou descer, eu não quero nem saber O que tô colado aqui, estou colado Vou subir e vou descer, eu quero nem saber O que tô colado aqui, o que tô colado E é fiel em cada rosto, a grande emoção Pra você não pense em som, que ele vai levar você Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber O que tô colado aqui, o que tô colado Eu não quero nem saber, o que tô colado aqui, o que tô colado Fica feliz ainda, um grito Tchau, 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 Tudo é Bahia, tudo é festa, alegria se manifesta, com a manhã não tem conversa Eu sei se eu vou, se tá bom, tudo bem, então me leva com você Seguindo o papo e o do tambor, vou curtindo o samba do pedaço Sua e tá bom demais, vou ficar vindo atrás, tudo que eu descer é muita calma nessa hora Atenção Maranchal Deodoro Vamos fazer juntinho, é muito fácil Segura a TV negão, samba de roda no chão, bate a palma da mão Capeteca negão, samba de roda no chão, bate a palma da mão E eu quero ver você sambar, com alegria a massa se contagiar Que bom, lindo, maravilhoso, que Deus me mandou, que mais você deveria Capeteca negão, samba de roda no chão, bate a palma da mão Capeteca negão, samba de roda no chão, bate a palma da mão É um swing então Capeteca negão, samba de roda no chão, bate a palma da mão, vejam Então me leva com você Seguindo o toque do tambor Vou tirar o samba no teimor Se o suí está bom demais A musulga da vida traz Tudo que acontece é muita calma E calma, calma, calma Tô pedindo calma, calma, calma Vá! Na peteca nega Samba de ronda no chão Faça a palma da mão Na peteca nega Samba de ronda no chão Faça a palma da mão Alô, alô, Marachal! E eu quero ver você se marrar Com alegria massa E vou me merecer Vá de novo Na peteca Samba de ronda Faça a palma da mão Na peteca nega Samba de ronda no chão Faça a palma da mão Na peteca nega Samba de ronda no chão Faça a palma da mão Na peteca nega Samba de ronda no chão Faça a palma da mão E quem gostou Bate na palma da mão Fala aí, rapaziada! Gente, um prazer enorme estar aqui Muito feliz O Harmonia se encontra nessa noite E está participando Da abertura Desse grande, mega, ultra É vento A gente está muito Emocionado Porque eu sei que tem gente do país Inteirinho aqui Eu já estou sabendo disso Sei que esse camarote está recheado De muitos estados do nosso país E Alagoas está aqui em peso hoje! Alagoas está aí! Marachal está aí! Que beleza, hein? Então vamos swingar Eu já falei ao nosso prefeito Que se o show tinha que ser bom A gente tem que melhorar três vezes mais Porque vocês merecem E vamos embora Harmonia! Eu vou fazer uma pergunta Quero ter uma resposta Vai ter que responder Sim do corpo, mãe Fazer uma pergunta Quero ter sua resposta Vai ter que responder Sim do corpo 50 quebra 50 quebra 50 quebra Quebra tudo então Quebra tudo então Mas quebra tudo de lá Quebra tudo então Quebra tudo então Quebra tudo então Eu quero todo mundo no chão com a gente Pra ficar gostoso Desca a mão aí Desca a mão Vambora, desca a mão Jogue, desca a mão aí Desconda, desca a mão aí Pra ficar gostoso Desca a mão aí Desce com a mão aí, desce com a mão aí, desce com a mão aí Se aqui tem um alê, se não aguenta se saia Entrou na roda de samba, vai ter que sambar e quebrar Aqui tem um alê, se não aguenta se saia Entrou na roda de samba, vai ter que sambar Se você quebrar, se quebrar, quebrar tudo Quebrar tudo Quebrar tudo É pra ficar gostoso Desce a mão, vai embora, desce a mão Desce a mão aí, desce a mão aí Desce a mão aí É pra ficar gostoso Desce a mão aí, desce a mão aí Desce a mão aí, desce a mão aí Luciano Castilho na viola Eu vou fazer uma pergunta, quero ver tua resposta Vai ter que responder suindo o corpo humano Eu vou fazer uma pergunta, quem é ter sua resposta Vai ter que responder sua resposta Se quebrar, vá vá Quebrar tudo então Quebrar tudo então Quebrar tudo então Quebrar tudo diz aí Quebrar tudo então 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 Desca mão aí, 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 desca mão aí. O quê? Como é que é? Quando o mundo gosta, hein? Quando o mundo gosta, quando o mundo gosta. Quem é? Quem é? Quem é? Armonia! Todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta. E vem, nesse passo vem, na quebrada vem, vem. O harmonia é bom demais, nesse passo vem, na quebrada vem, vem. O harmonia é bom demais, deixa, deixa, deixa essa cintura, deixa, 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 deixa essa cintura. Se a pareta cheia, o povo balança, aqui nesse grupo e todo mundo se joga, tenta subir que gostoso. O que bate da mesa, todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta. O que é? O que é? Como é que é? Tá mexendo tudo aí? Vocês tão quebrando tudo aí? Beleza! É bom demais, deixa, 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 deixa essa cintura, deixa, deixa, deixa essa cintura. Deixa, deixa, mesmo que me veja, fechei sem se forrar A maré tá cheia, o povo balança, aqui nesse grupo todo mundo se joga E eu tá suco e gostoso, aqui bate da pesada Eu disse vem, nesse passo vem, na quebrada vem Vem, no harmonia com o que mais, nesse passo vem, na quebrada vem Atenção seguranças, por favor se façam presente aqui nessa região Todo mundo gosta, do harmonia é bom demais Todo mundo gosta, todo mundo gosta, que beleza E aí papai, quem é, quem é, quem é, quem é Harmonia, harmonia Eu sabia que você viria, seria a validade, pensar em perder Curta, fica a vontade, isso tudo foi feito pensando em você Aquele swing gostoso, recheado com o bebê no morro Vem, no piloto, chegando, vem com essa palma da boca do morro É, 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 é Vá! Desiquinha Quando a cabeça se dá macia Esse dia Meu Deus é onde você canta a rainha Esse dia Que maravilha vem cá, minha rainha Esse dia Desce, desce Rolou E o chame de uma bela modelo Quando dança com a mão no cabelinho Quando o cabelinho vai E é sinônimo de gostosura Quando mexe com a mão na cintura E o chame de uma bela modelo Quando dança com a mão no cabelinho E é sinônimo de gostosura Que maravilha vem cá, minha rainha Esse dia Desce, desce Nossa, não quero a sonho Eu sabia que você viria Seria uma parte de mensagem e perder Nunca fico à vontade Isso tudo foi feito pensando em você Aquele sonho que gostou Seu recheado o mundo é bem no bom Quando o cabelinho tá chegando Coisa nova na boca do pôr Que maravilha vem cá, minha rainha Desce, desce Amor na cabeça assim tá macia Que maravilha vem cá, minha rainha Desce, desce Tenho o charme da vela modelo Vou me passar com a mão no cabelo Cabelinho, vai no cabelo Vai, vai É sinônimo de gostosura Quando mexe com a mão no acupo Vem com o gentil, vem com o gentil, agora vai Quebra tudo aí! Desce, desce Mão na cabeça se tá macinha Desce, desce É o bebê no que você desce, morrinha Desce, desce Que maravilha, vem com a minha rainha Desce, desce Desce, desce Desce Mão na cabeça se tá macinha Desce Quebra tudo aí, onde você desce, morrinha Desce Que maravilha, vem cá, minha rainha Desce Desce Beleza? Essas músicas são músicas que estão fazendo muito sucesso em Salvador E a gente coloca elas logo assim no comecinho do show Porque a gente sabe que o povo gosta Mas esse povo gosta Tchau Atenção Atenção Marechal Atenção 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 Toda hora Que não tenho mais você E agora Um vazio aqui no peito Eu tô sofrendo desse jeito E querendo resolver Porque você me ensinou Me deu de presente Teu carinho Junto com ele o coração Eu feito um tolo Desprezei O que devia dar valor Confesso que Arrependido e rição Dá uma chance Amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Dá uma chance Vamos fazer o coral Vamos cantar Toda hora O que? Que não tenho mais você E agora Um vazio aqui no peito Eu tô sofrendo desse jeito Atenção, ô linda Bia Eu quero ouvir só vocês Porque você me ensinou Porque você me ensinou Que é o amor Você me ensinou Que é paixão Me deu de presente Teu carinho E junto com ele o coração Eu feito um tolo Desprezei O que devia dar valor Confesso que Arrependido e rição Dá uma chance Amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita só pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Tiago Graçom Só vocês Dá uma chance Amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Na palminha Na palminha Vai Deixa eu te Te provar Já aprendi a lição Harmonia E Pernambuco Sempre juntos Num só coração E beleza Alô, sanfoneiro Senta o dedo na sanfona Meu filho Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Faixão de uma noite que logo tem que eu te falei Meu bem Eu te falei Não é ser tão fácil assim Você me deu as mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Dota a mãozinha pra cima e canta Chora, me liga e implora o meu peito Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo teu amor Pegue por favor Quem sabe um dia eu vou pra ti Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Se você sabia que eu era assim Faixão de uma noite que logo tem que eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me deu as mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Adoro Me diga aí como é que é Chora, me liga e implora o meu peito de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo teu amor Pede por favor Eu quero ouvir vocês cantando com a gente Chora, me liga e implora o meu peito Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo teu amor Pede por favor Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Não era pra você se apaixonar 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 Eu te avisei Eu tenho o seu amigo Eu quero ouvir o coral Se você sabia que eu era assim Eu te falei Eu tenho o seu amigo Não era pra você se apaixonar 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 Quem sabe um dia, eu volto a te procurar Vem pra cá, vem pra cá você, só não pode falar Se não chegar mais, chega mais pra ver Os filhos contagiam Vem pra cá, vem pra cá você, só não pode falar Se não chegar mais, chega mais pra ver Os filhos contagiam Vem pra lançar meu pé, eu sou sangue bom Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão E hoje você faz partir esse show E agora vai Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Pode parar, pode remexer Bate pra quebrar Esse som te levou Pode parar, pode remexer Bate pra quebrar Todo mundo comigo Lembra Vem pra cá, vem pra cá você, só não pode falar Se não chegar mais pra cá você, só não pode falar Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Pode remexer Bate pra quebrar E esse som te levou Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Vem pra lançar meu pé, eu sou aqui da mão Não pode remexer Não pode remexer Pode pra quebrar Te levou Eu sou aqui da mão Uma remexer Eu sou aqui da mão Esquece a única pra dentro Te confidei no morre Música Eu apresento pra vocês, somente pra vocês Ele é o mestre, ele é o maestro No contrabaixo, bota a mão pra cima e dá uma salva de palmas No contrabaixo, mestre bimba Música Passa no gravações Se vi o malhança, o gol 60 Se vi o malhança, o gol 20 Alô, alô. Marechal Deodoro, eu quero que levantem comigo as mãozinhas, só os homens, só os homens que estão presentes, bota a mão em cima, tem homem pra dedéu aí, eu acho que o coral vai ficar bonito, atenção macharada, vocês vão repetir comigo assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Atenção homens, se vocês vinherem devagar, as mulheres vão passar por cima da gente. Porque quando elas virem, eu tenho certeza que vai ser com força. Então, bota a potência nesse gogó aí e repetem comigo desse jeito ou assim. Aí, eu gostaria que só os docinhos, os docinhos de coco levantassem as mãos, por favor. Oh, vocês já sabem que são vocês, é? Só a mulherada presente, bota a mão pra cima, ei! Atenção meninas, vocês são sensíveis, delicadas, amorosas, charmosas. E o gritinho de vocês tem que ter tudo a ver com essas qualidades. Então, tem que ser cheio de carinho. Atenção meninas, repitam com papai assim. Desse jeito. A outra tá toda assanhada ali Ai, 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 Pakinho Ai, 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 Pakinho Yem rational Uh, yeah! 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 Música Quem é que vai pra Salvador? Levante a mão no carnaval Então vamos fazer o ensaio geral aqui agora Quem estiver indo pra Salvador, primeiro, tem todas as segundas-feiras Ensai do Harmonia na área verde do Et, no Arde, lá em Salvador Todas as segundas-feiras até o carnaval a partir do dia 4 agora E quem ficar pro carnaval vai balançar tudo com a gente no blog Meio Seu Domingo, segunda e terça com Harmonia Domingo, segunda e terça com Harmonia Domingo, segunda e terça com Harmonia Onde ela foi parar Só de lembrar da calor faz despertar aquela dor Que um dia me fez chorar Quando me lembro do nosso amor Ai, que vontade que dá Ai, se eu fosse um beija-flor Na sua boca beija Cadê a mão, Serja? Tá bonito de ver, tá gostoso de ver Aí se eu pudesse te ver, prova veria pra você Que não quis te magoar Ah, se eu pudesse ter outra chance com você Eu não deixarei escapar Quando me lembro do nosso amor Na vontade de chorar Ai, quem me dera se esse amor Pudesse continuar Vem! Lê, 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 l Gente, Disco do Harmonia já se encontra disponível para o mundo. Por que para o mundo? Porque quem entrar no nosso site já pode comprar online diretamente da Meg Store, que é uma loja virtual. E o endereço está lá no nosso site, www.harmoniadosamba.net Quando chegarem hoje à noite, por favor, façam o download. Porque amanhã eu quero todo mundo com churrasco, curtindo a harmonia. Fechado? Está fechado? E para a gente comemorar, porque eu sei que a galera toda vai chegar em casa e vai acessar. Né, César? Pelo menos eu espero, né? A gente vai cantar música nova. E vocês cantam com a gente. Presta atenção. A gente sacode, a gente sacode, mãe. A gente sacode, quando a gente se encontra. Vamos formar o coral. O coral vai cantar, só a gente sacode. Quero ouvir, quero ouvir. E a gente sacode, a gente sacode, mãe. Quando a gente se encontra. E a gente sacode, mãe. Aí papai se joga embaixo. Atenção, harmonia. Solta o freio. Você tá linda demais, onde você vai? Menina, me diz, então leva eu. Não peça de nada, vai pro bem seu. Eu te encontro lá no bem seu. Desde por conta do amor, seja o que for. Atenção gente, mãozinha em cima, vambora! A gente sacode, a gente sacode, mãe. A gente sacode, se encontra, a gente se encontra. Aí é um sacode, eu te sei, aí é um sacode, mãe. A gente sacode, se encontra, a gente se encontra. Me diga o que aconteceu. A gente sacode, a gente sacode, a gente sacode, a gente sacode. Aí é um sacode, aí é um sacode, mas a gente sacode. Cleiton Jackson! Eu te encontro lá no bem seu. Suingou tudo, papai. Você tá linda demais, onde você vai? Menina, me diz, então leva eu. Não peça de nada, vai pro bem seu. Eu te encontro lá no bem seu. Desde por conta do amor, seja o que for. Olha a mão em cima! A gente sacode, sim, a gente sacode, mãe. A gente sacode, quando a gente se encontra. E aí é um sacode, a gente sacode, se encontra, a gente se encontra. Me diga o que aconteceu. Agora me apaixonei, me estendendo a festa da rainha. Eu te encerrei, eu te encerrei. O time é por um mil levas, enquanto as estrelas do céu Nasceram um pouquinho, meu desço pra ti eu tiro o chapéu. Sacode, sacode, se encontra, a gente se encontra. É um sacode, é um sacode, mãe. A gente sacode, ai é um sacode, a gente sacode. Vamos a gente se encontrar, a gente sacode. De valeu que é um sacode, a gente sacode. E é um sacode, mãe. A gente sacode, ai é um sacode. Sacode, sacode. E quem gostou grita ui? Que beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Já que o clima tá gostoso, vamos continuar por aí mesmo, beleza? É na palma da mão, 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 na palma da mão. Vem comigo. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora. Se na vida provar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora. Se na vida provar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Por quê? Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só cai quando tem que molhar. Vou dizer. Na vida é preciso aprender que se colhe o bem que plantar. E é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. É que essa cabeça mete o pé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Eu falei, eu falei, quero ouvir. É que essa cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Alô, alô, grande Recife, vem! Cultiva a semente do amor. Segue em frente, não se apavora. Se na vida provar de sabor. Faz saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor. Segue em frente, não se apavora. Se na vida provar de sabor. Faz saber esperar a sua hora. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Todo mundo fazendo. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só cai quando tem que molhar. Vou dizer, na vida é preciso aprender. Que se colhe o bem que plantar. E é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. É que essa cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Eu falei, eu falei, eu falei. É que essa cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Mais uma vez, vem comigo, olhe, Davi. É que essa cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Eu falei, eu falei, eu falei. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Atenção, atenção, Pernambuco. É que essa cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Atenção, atenção, Pernambuco. Uma salva de palmas pra vocês. Só pra vocês. Harmonia do Zamba. Tiago Gravações. Quem cultiva a semente do amor. Alô, Chiquinho. Tem que ter atitude pra entrar no salva dessa negra porque é esse malaio. Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio. Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão que eu vou. Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão que eu vou. Quem é, 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 quem é? Harmonia, harmonia, harmonia. Se ele tem atitude pra entrar no salva dessa negra porque é esse malaio. Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio. Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio. Mexe, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão que eu vou. Vai até o chão, vai até o chão que eu vou Vai até o chão, vai até o chão que eu vou Hoje vamos ver o porco no chão Deixa a brisa bater no seu corpo Se manhã tomar água de fogo Vamos passar gostoso Se uma barucada aqui leva Vem sentir o suígo a folhinha tocando e cantando pro povo Que leva essa massa Que leva alegria Que leva a honra Diz o nome da banda Que leva a honra Bota na roda, quebra na roda Deixa na roda, que a mão na cabela do mundo vem Que leva na roda, quebra na roda Deixa na roda Bota na roda, quebra na roda Deixa na roda, sabe na roda Cista na roda, que bomba e mor reconna ведa no seu corpo Fábio era風 YOUR Vem sentir-no no seu corpo Deixa na roda, quebra na roda Que leva essa massa Que leva alegria Fábio�, é verdade no seu corpo Passando crevações Hoje vamos ver o bordo jovem Já avisava ter o teu corpo Sem manhã tomar água de bom O bato cada que leva Melodia que marca Vem sentir o suígarmonia Passando e cantando pro pão Que leva essa massa Que leva alegria Que leva alegria Que no nome da banda Que leva alegria E harmonia Bota na roda Bota na roda Deixa na roda Bota na roda Bota na roda Deixa na roda Com a mão na cabeça Bota na roda Bota na roda Sabe na roda E com a mão na cabeça Todo mundo vê Bota na roda Quebra na roda Deixa na roda Com a mão na cabeça Vai Que leva alegria Que leva alegria Que leva alegria Aquilo é uma alegria Diz o nome da pauta E a harmonia Volta pra mim Estou sozinho precisando de você Pra reconquistar o teu amor Volta, volta pra mim Eu tentei de tudo, já não sei mais o que faço Vamos direto pro refrão É só pra matar a saudade Meu amor Eu não sei o que fazer Eu não sei Se tento te esquecer Te esquecer Não sei Eu só sei que estou apaixonado Mas eu estou apaixonado E enlouquecendo de amor Mas eu estou apaixonado De amor De amor Olhe da Bia É amor Eu olhei pro céu Chuva caiu Lá vem uma harmonia a mais de mil Olhei pro céu Chuva caiu Chuva caiu Pode quebrar E o nome do bloco é meu E se você desce Você vole E enlouquece Pra ficar maravilhoso, que energia, que alegria E eu vou atrás, sou a harmonia do pão Harmonia, harmonia, harmonia Sinto que o harmonia acabou de chegar O nome do bloco é Deus, Senhor Sim, eu olhei pro céu, chuva caiu Lá veio a harmonia mais de mil Olhei pro céu, chuva caiu Lá veio a harmonia mais de mil Que o harmonia acabou de chegar E o bloco é meu E se você desce, você fole E enlouquece Pra ficar maravilhoso, que energia Harmonia, harmonia E eu vou atrás, sou a harmonia do pão Podem quebrar, pode quebrar, pode quebrar Porque o harmonia acabou de chegar E o bloco é Deus, 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 Deus O nome do bloco é Deus, Senhor Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar E o harmonia acabou de chegar E o nome do bloco é Deus, Senhor O nome do toque é meu e seu Comércio Manda um abraço grande Ao Gene de Melo do programa Fala, Povão É oficialmente a abertura do Verão Fest 2010 Então vamos embora Mãozinha pra cima, na palma, na palma, na palma E quase que acabo com a minha vida Você me faz um bem, você sai da burra Diga aí Assim como você, eu quero ouvir me diga Mas eu não volto pra você não Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Vamos celebrar, mãozinha em cima, na palma, na palma, na palma E eu quase que acabo com a minha vida Você me põe no bem, você sai da burra Você não vai me convencer Você não vai me convencer Você não vai me convencer Eu me dediquei somente a você Tudo que eu podia entender, fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é bom Só que é só que a gente fica, fica, fica E se rolar, rolou Não se botar do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na sanidão de mão em mão Assim como você Diga Mas eu não volto pra você não Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Você não volto pra você não Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você não Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Você se lembra Pode chorar, eu não morro pra você Pode chorar, você não manda me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Mandar um beijo grande a um querido amigo meu É cantor também Daqui de Alagoas E o bicho ele é ousado Aquele canto é o bagodão da Bahia Meu querido Igor do Balanço Mania Me deu a honra também, gravou uma música minha Alô Igor, um beijo grande, continue assim guerreiro Não pare de sonhar E siga em frente hein, que vai dar tudo certo Mas é agora É agora Oh mamãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Quem sabe canta aí Oh mamãe Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Quero você perto de mim Que ela pega e ela gosta Ela canta da hora É fazer sabe o que Bala com o papo Mexeu pra lá com o papo Mexeu pra lá com o papo Bala com o papo Para o suí E olha você E olha você Está querendo me provocar Meu beijinho bem batendo Me tirando o meu sossego Com a cara que pirra Se eu não atento mais Subada é nada Descontrovada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Subada é nada Descontrovada Se eu levo pro samba Não quer E aí E ela pega e ela gosta Ela canta da hora É fazer sabe o que Bala com o papo Mexeu pra lá com o papo Bala com o papo Para o suí Faz o rosto todo até embaixo O rosto todo até embaixo O rosto até Rosto todo até embaixo E aí E olha você Está querendo me provocar Meu beijinho bem batendo Retirando o meu sossego Com a cara de pirra Se eu não atento mais Subada é nada Descontrovada Se eu levo pro samba Não quer mais parar Subada é nada Subiolada Quem é? Quem é? Quem é? Harmonia! Harmonia! Se eu atento da hora Faz essa milca Mexer pra lá com o papo Mexer pra lá com o papo Mexer pra lá com o papo Faz o rosto todo até embaixo Mas o rosto todo até embaixo O rosto todo até embaixo Galera de Porto Alegre Presente, 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 presente Baixinho, harmonia Que aconteceu Quem não ficou E quem não viu A nova dança Que aconteceu Quem não viu E quem não viu A nova dança É no balanço negro No balanço negra Pescozinho negro Cabecinha negra No balanço negro No balanço negra Baixinho, harmonia, baixinho Atenção, segurança, por favor Se façam presente Aqui no meio Aqui no centro Aqui é pra se divertir, hein, gente Faça no gravações Que aconteceu Quem não ficou E quem não viu A nova dança Que aconteceu Chegou Quem não ficou Não viu Quem não viu Perdeu A nova dança É no balanço negro No balanço negra O pescocinho... Na cabecinha negra É do balanço negro O pescocinho negro Na cabecinha negra No balanço negro No calcinho negro Na cabecinha negra É do balanço negro É do balanço negro O pescocinho negro Na cabecinha negra E ela perde, ela gosta Ela quer, ela quer Sabe o que Sex X Bala coba de mexer, bala coba de baixo Mas o gostoso até que bate, o gostoso até que bate O gostoso até que pate, o gostoso até que pate O gostoso até que pate no peito, o gostoso até que pate Alô moçada, bota a mãozinha pra frente Bota a mãozinha pra frente, bota a mãozinha pra frente A sinta gostoso, minha gente Bota a mãozinha, eu quero a mãozinha em cima aí Bota a mãozinha, bota a mãozinha Todo mundo De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré, de ré, subiu, subiu Bota a mãozinha, bota a mãozinha todinha pro lado de lá Bota a mãozinha, galera, mãozinha, mãozinha pro lado de lá Bota a mãozinha, galera, mãozinha, mãozinha pro lado de lá Bota a mãozinha galera, a mãozinha agora é do lado de cá Bota a mãozinha galera, a mãozinha agora é do lado de cá Eu só vou quando a mão se atima em cima, hein? Todo mundo vai pro lado de lá Bota a mãozinha em cima, a mãozinha em cima, meu povo Vai começar tudo de novo Pra frente, pra frente, chega meu povo aqui na vaga Pra frente, pra frente, chega meu povo aqui na vaga No chão, no chão, o povo todo vai no chão Ela perde, ela gosta, ela canta da hora, é fazer saber o quê Mandar um abraço grande ao vice-prefeito Petrúcio Fifi, aquele abraço grande Mandar um grande abraço a todos do Ministério do Turismo, que tá aí presente também Um grande abraço ao nosso querido amigo e parceiro Pedro Henrique Tá aí no camarote Tá aí no camarote Alô Pedrão, aquele abraço viu querido Bom, eu acho que agora é só cair no samba de novo Alô Chiquinho Aquele beijo papai Obrigado pelo sushi Pássaro Crevações Companhia do Pagode Vai E quem mandou? Quem mandou? Tudo que botas a viajo salva de moda Esqueça agora, escute o Instagram Eu tô se vendo até lhe dançando com muita alegria Se envolva com o som do cavaco e seu amor E a chama pra dançar, quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Quem mandou, mãe? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Quem mandou, mãe? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Olha, todos os dentimentos Sempre esse momento Todo musicado pra nós dois Sempre que há felicidade Esquece a caridade Vou passar a tarde e tá voando Vinícius, juntinho de Caíme No ar que eu respiro É Jesus Cristo, meu Senhor E chama pra dançar É pra dançar Só pra dançar Que eu vou, vou morrer E chama pra dançar E chama pra dançar E agora quem mandou? Quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer E quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer Um abraço grande pra galera Quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer E quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer E quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer E quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, mexer E quem mandou? Gente, quero agradecer o amor, o carinho de vocês, a fidelidade Comando não vai tocar hoje Vai começar dia 4, lá nos ensaios comando Dá o tom aí, bimba Tem meio mundo de gente aqui pedindo comando Bimba, dá o tom aí de comando O tom Dá o sasquini Diga aí, galera, quem tá no comando Harmonia, passando, o povo se jacando Eba, levando Comando, 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 comando A galera passando, o povo se jacando Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito a alegria é tão forte, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Eu tenho que seguir, vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É fervura, vem pra cá É fervura, vem pra cá Se envolver Quem tá no comando, sacudindo a massa Me diga, galera, quem tá no comando Comando, 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 comando Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito a alegria é tão forte, não dá pra controlar Que me envolve, que me envolve Que me envolve, que me chama Eu tento seguir, vou seguindo com fé Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É fervura, vem pra cá Se envolver Quem tá no comando, diga aí, galera Que eu quero Comando, 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 comando Mais uma vez, comando, comando Por causa de vocês, essa música vai começar a tocar no rádio semana que vem Tá assinado o contrato Alô, Duvalino Mandar um beijo grande A nossa querida primeira dama Amelina Freitas Beijo grande Gente, dia 4 Quem tiver indo pra Salvador Começa Os ensaios da Harmonia Vocês se antecipem porque A gente teve uma grande surpresa E a gente tá com quase todos os ingressos esgotados Pra primeira e segunda-feira Que é o dia 4 Então quem tiver indo Corre logo pra comprar Porque tá quase acabando Quero agradecer a vocês o carinho O amor A fidelidade Que Deus abençoe a todos vocês Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Dessa alegria tamanha Que é fazer música pra vocês Que Deus abençoe E a gente se despede E a gente se despede assim Cantando Na autoridade máxima Bota a mão pra cima E dá uma salva de palmas Pra o Senhor Jesus de Nazaré Paraxal Deodoro Vamos cantar numa só voz Desse jeito Entra na minha casa E dá uma salva de palmas Um mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade E dá uma salva de palmas Porque o Senhor Faz um milagre Em mim Por que é que é que é que é o 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 que é. Alô, Igão Dede Guerreiro Ele tá junto Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh, Pai E aí? Super quero demais Me dá tua paz Eu faço tudo pra te seguir Quero ouvir Entra na minha vida Mexe com minhas estruturas Estar todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor Faz um milagre Faz um milagre Faz um milagre Marachal de Andorra Um beijo no coração E Deus abençoe essa cidade Muito obrigado Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Estou pequeno demais Me dá tua paz Eu faço tudo pra te seguir Eu faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas estruturas Estar todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor Faz um milagre Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas estruturas Estar todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre 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 Marachal Deodoro Um beijo no coração Faz um milagre Faz um milagre Beleza Maravilha Obrigado Obrigado Xande Obrigado Harmonia do Samba Por este show maravilhoso Que tivemos o prazer De acompanhar Até o presente momento Obrigado Aos que fazem O Harmonia do Samba Levem o abraço E o carinho do prefeito Cristiano Matheus Da primeira-dama Melina Freitas Do vice-prefeito Doutor Petrúcio Fifi E de forma especial Do povo Trabalhador E acolhedor Da nossa querida Marechal Deodoro Doutor Petrúcio